O Lindinho Jogou Ele perguntava que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço, só nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço, só nasceu aí Mas entrou em linha em cena, falou que ele manda áudio de madrugada Dizendo que o cheiro era bom, sempre antes de abrir a live dá uma tragada O gaulet sempre delicado, já disse lindinho, cê tá noiadão Já vi que você não tem jeito, logo tá fazendo live da prisão E daí? Quando a iaia ameaçou, lhe taxaram, a régua gritou Não precisa me bater, vem aqui que eu divido com você, amor Olha aí como é bom esse barato, menina, até seu tamanho aumentou Quando abre minha live, todo mundo pensa que sou inocente Mas sobre efeitos eu faço meu show, sou artista e gosto de entorpecentes Quando abre minha live, todo mundo pensa que sou inocente Mas sobre efeitos eu faço meu show, sou artista e gosto de entorpecentes O lindinho jogou uma semente no seu quintal Aí tá certo E de repente botou um tremendo matagão O lindinho jogou E de repente botou um tremendo matagão Mas aí, 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 aí perguntava Que mato é esse que eu nunca vi? Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí É, foi quando entrou o menino em cena Falou que ele manda áudio de madrugada Dizendo que o cheiro era bom Sempre antes de abrir a live, dá uma tragada E o galo é sempre delicado, já disse lindinho, cê tá noiadão Já vi que você não tem jeito, logo tá fazendo live da prisão, e daí? Bandaiai ameaçou de taxar uma régua e gritou Não precisa me bater, vem aqui que eu divido com você amor Olha aí como é bom esse barato menina, até seu tamanho aumentou Quando abro minha live, todo mundo pensa que sou inocente Mas sobre eventos eu faço meu show, sou artista e gosto de entorpecentes Quando abro minha live, todo mundo pensa que sou inocente Mas sobre eventos eu faço meu show, sou artista e gosto de entorpecentes